Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E hoje temos vídeo collab, isso mesmo, gente, com o tema favoritos do momento. Aqueles queridinhos que a gente não tá conseguindo ficar sem, que quer usar todo momento, não é? Vocês também são assim? Eu quando cismo com fragrância, gente, eu só quero usar aquelas. Então, assim, trouxe pra vocês uma seleção maravilhosa, tá? O vídeo collab é com o meu amigo Fred Rocha e com a minha amiga Lívia, do canal Perfume e Terapia, gente. Vou deixar os contatos, tá? Do Insta, do canal deles, tá? Pra vocês irem direto pra lá, pra ver qual a seleção que eles fizeram, gente. São dois queridos que tem um canal maravilhoso, gente, que eu gosto muito, acompanho muito, acompanho sempre eles, né? Que traz muita qualidade, que traz um amor pela perfumaria, gente, porque é isso que estamos precisando, né? Amor pela perfumaria. É muito importante quando a gente faz com amor. Então, assim, o canal deles, gente, é maravilhoso. Vale a pena ir lá conhecer. Logo que terminar esse vídeo, corre pra lá pra ver a seleção dos dois, tá bom? Aposto que vai ter muita coisa legal lá, gente. Muita coisa legal. Então, bora pra começar esse vídeo? Bora lá, gente. O primeiro é o Biografia Caminhos. Isso mesmo, gente. Esse lançamento, né, que já tem resenha no canal, gente. Já tem resenha. Ele é maravilhoso, gente. É encantador, tá? É um perfume extremamente confortável. Um floral intimista, gente, tá? É aquele perfume que te abraça, que fica grudadinho, que deixa a sua pele perfumada. Porém, gente, é aconchegante. Tem o Muguê, tem a Paramela, tem a Violeta, tá? Tem resenha dele, gente, que eu falo tudo pra vocês, tá bom? Deixar aqui bem claro que não é resenha. Então, eu falo um pouquinho de cada um, tá? Um pouquinho pra vocês. Então, gente, lembrando que ele está disponível no espaço digital, né? Não sei até quando, não sei como é que a Natura faz, né, gente? Que às vezes coloca, depois tira, né? Então, assim, está no espaço digital, né? E lembrando que a nossa consultora é a Ludmilla. Aquele amor de pessoa. É isso mesmo, gente. Deixa aí sempre o link do espaço digital da Ludmilla e o cupom, tá? Porque o cupom às vezes muda, né, gente? Às vezes não. Sempre tá mudando o cupom. Todo mês muda. Então, sempre estou deixando aí pra vocês o cupom, o link que vai direto pro espaço digital. Gente, sempre temos promoções e sempre temos o cupom de desconto. Isso mesmo, gente. Às vezes eu embolo tudo, né? Mas sai, mas sai. Então, esse perfume aqui, gente, é um floral muito gostoso e traz também a pera. Isso é o que eu falo pra vocês. A pera, gente, ela é sentida desde o início, tá? Desde o início você sente a pera muito gostosa. Tem um dulçor gostosinho, sabe? Aquela pera caramelada. Gostei muito de conhecer essa fragrância. O segundo é o Infalível da Primarcial. Gente, tem resenha dele também, tá? Perfume autoral da Primarcial. Perfume com muita qualidade, gente. Eles entregam muita qualidade. Falar pra vocês que esse aqui é 50ml. É um parfum, tá? Então, assim, é perfume de poucas borrifadas. Não precisa exagerar nas borrifadas. Não precisa mesmo. Ele é potente, ele é sensual, ele é bombaço, ele é mulherão, ele é poderoso, ele é tudo de bom. Quando usar? Vocês me perguntam. Quando usar? Gente, quando você quer arrasar. Quando você tem aquele encontro, sabe? Vai ter aquele encontro especial. Show de bola. Gente, show demais. Sabe? É um perfume que chama atenção, que deixa rastro. Gente, projeta e fixa horrores, tá? É aquele pra chamar atenção mesmo. É aquele que invade o ambiente. Gente, essa proposta aqui é aquela que invade o ambiente e você vai chegar e o seu perfume vai ser notado com certeza. Ele tem, gente, aquele cheiro, sabe? De mulher poderosa, de mulherão, daquela mulher assim que está toda produzida, toda arrumada, toda maravilhosa. Você gosta dessa proposta? Eu adoro essa proposta. E por isso mesmo é meu queridinho, tá? Estou usando horrores, gente. Agora com a temperatura amena, ele fica perfeito, tá? Porque ele é um perfume mais noturno, gente. Não indico usar durante o dia, com temperatura elevada, com sol quente. Não indico, tá? É um perfumão. É aquele perfume potente. Potente mesmo. Então, assim, use durante a noite, em dias a menos, né? Preferencialmente, tá, gente? Pra não desandar, pra você sentir as notas dele adequadamente, tá? Pra ele ficar gostoso na sua pele. Tem maçã vermelha, tem rosa, tem frangueza. Gente, simplesmente assim, maravilhoso, encantador, tá? Temos o cupom ANGEL, se você quiser adquirir o seu ou outros perfumes da primarcial, né? Tem o masculino, também já fiz resenha, tá? Tem vários contratipos, né? A primarcial trabalha com muita qualidade, gente. Falar pra vocês que pode conferir, que é muita qualidade. Então, temos o cupom ANGEL, tá? Sempre deixo aí também o link da primarcial e o nosso cupom, tá bom? Gente, o terceiro também tem resenha, que é o exército. Sucesso, simplesmente um poder bem marcante, bem poderoso, né? Aquele perfume que te envelopa gostoso, gente. Ele tem uma projeção legal, mas não é aquele perfume que fica projetando horrores por horas, não, tá? Tem uma projeção legal, te envelopa gostoso, deixa você toda perfumada, toda maravilhosa e poderosa, gente. Porque ele é o poder. Falar pra vocês que é um perfume realmente, assim, de marcar presença, tá? É aquele perfume que, pra você que gosta dessa proposta de perfumes que marcam presença. Aquele perfume mais potente, né? Ele tem um oud. Porém, gente, não é aquele oud lá da Natura, não, tá? É um oud diferenciado. Tem essa rosa, né, gente? Essa rosa negra maravilhosa. Então, assim, vale muito a pena conhecer. Muito a pena mesmo, gente. Nossa, eu me encantei por ele. Eu me encantei porque eu acho ele sofisticado. É aquele perfume mulherão, é, mas é um perfume sofisticado, aquele perfume, sabe, que... Gente, nossa, é só conhecendo, só conhecendo, porque é difícil, né? Sempre falo pra vocês que projeção, fixação, evolução da fragrância, gente. E até as notas, né, que sobressai na sua pele, né, dependem muito de pele, dependem de pessoa, né? Essa é a minha experiência, sempre passo pra vocês a minha experiência, o que eu sinto com as fragrâncias, quais notas ela, ela, é, é, fica mais potente na minha pele, né? Que fica mais em evidência na minha pele. Então, gente, sempre falo pra vocês que depende muito, tá? Mas eu amei esse perfume, achei ele sensacional. Gente, o quarto é o seguinte. Tanto o Johnny falar comigo sobre o Samy Adatera. Isso mesmo. Aí fiquei curiosa. Mas aí eu falo uma coisa, eu falo outra, né? Mas o Johnny fala super bem dele, né? Então, eu fiquei pensando, gente, eu não vou dar o Blight. Não vou. Então, eu corri pra Alessine. Isso mesmo, gente. Alessine trabalha com esses decantes. Tá vendo aqui, ó? Bem especificado aqui, tá? Esse é o Samy Adatera, né? Alessine tem contratipos, tem nacionais, tem importados. Isso mesmo, gente. Então, vale muito a pena conhecer. Daí eu corri pra lá, gente, e adquiri esse decante, né? Pra eu ter experiência com perfume, tá? Vem com borrifador aqui, ó. É uma empresa séria, gente, que entrega muita qualidade, tá? Pode confiar que Alessine de confiança entrega qualidade pra vocês, tá bom? Então, gente, veio esse frasquinho aqui pra mim de 5ml. Estou usando ele. Dá pra usar tranquilo. Dá pra você testar a fragrância perfeitamente, tá? Dá muitas borrifadas, gente. E esse perfume, ele nem é de muitas borrifadas. Porque é um perfume fresco, sim, tem aquela pegada clean, né? Aquele cheirinho de limpeza. Porém, gente, é um perfume desafiador, né? De início, achei ele diferentão. É um fresquinho diferentão. Mas ele, gente, na evolução, vai te conquistando. Vai deixando você apaixonada. E eu tô louca! A louca desse perfume aqui, gente, que eu tô gostando muito de conhecer. Muito, muito mesmo de usar, tá? Então, gente, esses decantes, eles salvam a gente pra gente não dar aquele blide, né? Porque, ainda mais perfumes, né, gente, assim, ou muito potentes, né? Ou, porque esse aqui é muito potente, tá? Ele é fresco, mas é super potente. Ou perfume, gente, que você também não vai sair comprando tudo, né? Você precisa experimentar. Você precisa ter experiência com perfume pra ver se vai gostar. Não é verdade? Porque são muitos lançamentos. Trago que sempre lançamentos pra vocês. Não dá pra comprar tudo. Então, é bom experimentar. E a Lecine te dá essa oportunidade com esses decantes aqui, gente. Tá maravilha! E agora temos o cupom também de desconto, que é o Angel. Angel 5, gente. Então, assim, vou deixar aí pra vocês também, tá? O cupom, o link, tá? Que vai direto pro site da Lecine pra vocês conhecerem as fragrâncias. A gente tem várias, várias e várias, muitas opções pra vocês, tá bom? Gostei muito de conhecer esse Samy, gente. Acho que ele vai virar um frasco. Acho que ele vai virar um frasco. O próximo, gente, essa maravilha aqui da JA Essence de Lavi, que é o Sicily Dolce & Gabbana, gente. Floral branco, assabonetado. Super sensual. Tem um cheiro clean também, gente. Tem sim. Mas é um clean, assim, que fala pra vocês que ele é poderoso, sabe? Eles chamam atenção sensual, gente. Super sensual. Lembrando pra vocês, né? Que a JA, gente, trabalha com inspirações maravilhosas, tá? Inclusive, gente, traz várias novidades. Sabe aquele perfume que lançou, gente, tem pouquinho tempo? A JA traz pra você. Isso mesmo porque a gente adora um lançamento, né? A gente adora novidade. Então, assim, eles trazem vários lançamentos, gente, pra vocês. Vale muito a pena conhecer. São fragrâncias de qualidade, tá? São contratipos, assim, com matérias-primas maravilhosas, gente. Assim, você borrifa, você sente a qualidade dos perfumes da JA, tá? Pode confiar que são maravilhosos. E ainda eles trabalham com os hidratantes, gente. Que tem o mesmo cheirinho, tá? Do perfume. Tem uma consistência maravilhosa e realmente hidrata, né? Além de ter o cheirinho da fragrância aqui, isso é muito bom. Ela hidrata realmente a sua pele. O hidratante realmente hidrata, né, gente? Não é aquele creminho que você passa e você não sente hidratação, não. Esse hidrata é uma hidratação super gostosa. Vale a pena conhecer, gente. Duplinhas maravilhosas da JA Essence de Lavi, tá? Bora conhecer a JA. Sempre deixo pra vocês também, tá? O link da JA pra vocês virem em dieta pra lá pro site pra conhecer. Tem também o Insta, tá bom, gente? Tem várias, vários aí pra vocês links. E de todas as marcas que eu falei, tá? Da Lecine também tem, tá? Da Primarcial também vou deixar. E agora, gente, o último é o Una Infinito. Gente, trouxe pra vocês também em primeira mão. Esse lançamento aqui é maravilhoso. Gente, também bem polêmico esse lançamento, né? Frutado, suculento, cremoso, adocicado e intenso. Adocicado e intenso, muito gostoso. Tem ameixa negra. É sedutor. É encantador, gente. Muito, muito gostoso. Bora borrifar? Ah, muito gostoso. Eu preciso borrifar. Delicinha demais. Esse perfume delicioso, gente. Nossa. Falar pra vocês que ele tem várias nuances, tá? De perfumes que eu conheço. Realmente tem várias nuances. Porém, gente, com essas várias nuances, ele ficou um perfume muito maravilhoso, sabe? Encantador, assim, e diferente de todos os outros. Porque, tipo assim, ele tem as nuances? Tem. Mas a evolução dele é bem diferente, gente, né? Eu disse pra vocês que eu lembrei do Luna Volentia. Lembrei do Ilia Secreto. E também, no finalzinho, na secagem, gente, eu lembrei do Scandal. Só que é o tipo do perfume que, realmente, assim, ele tem uma evolução diferenciada desses que eu falei, tá? São apenas nuances que lembram. Não achei ele cópia nenhuma de perfume nenhum. Eu não achei. Na minha pele não reagiu assim, tá? Mas tem, sim, várias nuances que você lembra. Então, assim, gente, um perfume maravilhoso. Gostei muito de conhecer. É potente, tá? É aquele perfume pra você chamar atenção. Amei. Amei conhecer esse daqui. Então, gente, tô super curiosa com os perfumes dos meus amigos, querido, da Líbia, do canal Perfume e Terapia e do meu amigo Fred Rocha. Gente, eles também escolheram maravilhosidades. Não é, Fred? Como diz o Fred, maravilhosidades. Bora lá pra ver isso tudo, gente? Bora comigo? Então, não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Beijo!